E aí Zé, beleza? Beleza! Então, hoje é dia 16 de 1 de 2021. Cara, você é um cara pra mim espetacular, porque você trabalhou numa empresa, que pra mim é uma empresa referência, que é a Votarantim, e hoje é Nexo. E eu queria falar pras pessoas que nem tudo na vida da gente é vaidade. E você é um modelo de simplicidade pra quem trabalhou numa empresa como a Votarantim. Então eu quero te fazer uma pergunta assim. No período que você, quando que você entrou na Votarantim? Em que ano você entrou na Votarantim? Entrei em 80. Ano em 80? Isso. Você ficou até que ano? Eu saí em 98. Então, quando você entrou na Votarantim, o que você era, Zé? Eu era, principalmente, entrei com orelha, né? Um servente. Daí eu passei pra operador de perfuratriz, marteleteiro. Trabalhei muitos anos no marteleteiro. Toquei muitos raios, com toda a humildade, com minha turma. Depois me passaram pra encarregado, chefe de equipe da mina. E pela minha humildade, pelo meu modo de trabalhar, eu fui uma pessoa que dei mais lucro em desenvolvimento de galeria dentro da Morra Agudo, subsolo. A minha parte sempre cobria os outros três turnos que não fazia. E o meu turno fazia, com sobra. Quantos colaboradores você tomava conta na época, você lembra? Na minha parte que eu trabalhava era na base de 80 a 100 funcionários. Você sozinho. Sozinho. E você tinha o domínio total da turma, por causa da sua forma de ser carismático, que eu tive notícia que você era um líder fantástico em relação à turma. Você tinha a turma na mão, né? O que você acha? O que você fazia pra essa turma ficar na sua mão? O que você fazia de diferente na sua gestão? Porque eu sei que até mesmo depois que você aposentou, a chefia te chamar, continuou insistir que você continuasse e permanecesse na Morra Agudo pra continuar trabalhando e prestando seu bom serviço. Como é que foi isso? Isso aí foi... Primeiramente, a gente tem que ser carismático, saber tratar o companheiro, porque igual eu era encarregado, o meu pessoal não precisava de mim. Eu que precisava deles. Então eu tratava eles com muita humildade, muito carinho, muito respeito. E nisso, eles invocaram a trabalhar comigo. Fazia tudo pra mim. Eu escalava. Vai tantas pessoas pra aquela frente, pra outra frente. Sim. Assim, olha, eu tenho que descer numa frente embaixo de trás. O que você faz pra você? Pode deixar que eu faço. Eu marco, pego direção, marco, mandava o carregadeiro, o operador pra limpar, limpava, tranquilo, satisfeito, bater choco, fazia tudo, é exia lá. Eu não preocupava com isso. Eu só preocupava, quando a frente tá terminando de furação, eu só preocupava com o explosivo pra detonar as frentes. Por isso minha produção saía. Pra vocês, o que é gestão? O que é fazer gestão de pessoas? A gestão de pessoas é saber comandar as pessoas, né? Com amor, com carinho, saber conversar com eles, tratar eles, né? Buscar a eles, que a gente não fica sozinho, não trabalha sozinho. E sempre quando eles procuravam, que eles precisavam, eu me procurava, eu passava pra eles, eles mesmo iam e resolviam o problema que tinha que resolver. Entendi. O que eu não fazia, né? Qual é o seu nome todo, Zé? José Walter Alves Maciel. Beleza. Então a sua história é muito boa dentro da Votorantim, hoje em Nexa, né? Não, eu fui respeitado dentro da Votorantim, fui respeitado, não foi só pelos colegas de trabalho, com muitos engenheiros que passou dentro da Votorantim, igual o Sérgio Fraga, João Rosado, Dominguim, né? Varo Teixeira, toda a Gracie, todos lá que passaram lá, me respeitavam. Lisboa, final de Lisboa, que Deus já levou, todos me respeitavam, porque eu sabia que aonde que eu entrava, a frente que eu entrava, saía. E outra coisa que eu falo pra vocês também, que era até contra, que isso eu não podia fazer, eu fiz. Nós tocamos dois raios de 100 metros, de 250 aos 50. Teve uns colegas nossos que estavam tocando, o PE, o PM, disse que chegava primeiro, isso era a Fominha, e eu tocava o PE, nessa época o trabalho era o marteleteiro. E eu cheguei 16 dias na prendeiros. O que que é PE? PE é raios de descarga. Ok. Aí, nós detonamos, depois detonamos tudo, que nós fizemos essa descarga todinha. Aí o engenheiro falou assim, aí nós tivemos que fazer um recapiamento na boca do raios de 150, a descarga, e pôs dois caminhões de brita. Aí, até a final de Lisboa, me chamou, falou, tem dois caminhões de brita, um no raios, outro em outro, Lisboa e Teixeira, e João Rosado. Aí, chegou e eu pus dois, três companheiros no raios, pra esparramar lá, e as principais por lá, e eu peguei sem despistar disso e fui lá no outro raios lá. Quando os caras estavam na metade descarregados, a gente tinha esparramado sozinho. Aí, é, o doutor João falou assim, ah, vamos sentar, senão, ali tá o raios, ali tá o raios, não vai absorver. Ele chegou lá, ele me derrubou pra Lisboa assim, e o doutor Sérgio, isso aí, né, não é um profissional, isso aí é uma carregadeira. Falou com você. Falou comigo. Que legal, né, cara? Mas eu não podia fazer isso. Você tinha o respeito, né, do alto escalão. Mas eu não podia fazer isso, corando encarregado. Mas é porque você, mas você tinha autonomia, né? Eu tinha autonomia de fazer. Ok. Você não fazia por essa responsabilidade. Não, não por essa responsabilidade. É porque a empresa te dava autonomia pra isso. Eu dava autonomia pra isso, e eu fazia com amor, com carinho, pela firma. Você já tinha o respeito e a confiança da empresa, né? Eu tinha a confiança. Chegou dois, três, os engenheiros, chegou a caminhar cheia lá na porta da mina, lá, pediu pra nós descer, e eu tive o operador de junto lá, que falou assim, aqui só tem um encarregado com respeito. É só o Zé Valto, o resto aí não vale nada. Porque isso aí, o que eu mandar eu fazer, o que eu mandar eu fazer, eu tô pronto pra fazer. Porque você sabia como lidar com essas pessoas. Isso era gestão de pessoa. Não, porque eu trabalho com isso, com amor, com carinho. Claro. Zé, e outra coisa, hoje, você falou uma coisa interessante, que você tinha três sonhos. Qual era o seu sonho? O meu sonho era aposentar, né? Você conseguiu? Pelo meu trabalho, consegui passando, ainda dando sete meses pra firma ainda, né? Comprar um carrinho, carregar e eu, minha filha e minha esposa, e comprar um pedacinho de roça. Esse é o pedacinho de fazenda que você tem, eu vou mostrar pra vocês aqui, né? A minha rocinha que eu tenho. A rocinha do José Valto. Você tem quantos hectares hoje, Zé? Eu tenho 12.8. 12.8. Então, ainda tem uma vista privilegiada, né, Zé? É, tem um morro aqui, tem uma serra muito linda. Chama Serra Bonita. Serra Bonita. Então, assim, é muito interessante. Eu, hoje, sou técnico em segurança de trabalho, meu nome é Leomar. Eu sou, eu estou, né, na condição de técnico em segurança de trabalho da Eletropar, que trabalha no segmento de energia elétrica, né, ou seja, com média e baixa tensão. E a gente trabalha com produtividade na área zona e rural. Então, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de participar dessa história, porque o Zé é meu concunhado, é o cunhado da minha esposa, pra mim é como se fosse um irmão. Então, eu vou, eu vou, eu quis e tinha esse desejo de poder fazer essa entrevista com o Zé, na condição de profissional, até mesmo porque eu precisava aprender algo de diferente. Então, quando se fala de gestão, quando fala, vocês estão vendo aqui uma pessoa simples, uma pessoa barbuda, uma pessoa com cabelo, é o jeito dele mesmo de ser, ele sempre foi assim. Ele não preocupa com vaidade, com status, mas tem aí uma boa aposentadoria, tem qualidade de vida, tem uma família. Então, é isso, o que eu queria mostrar hoje pro segmento empresarial, hoje pros gestores, pros encarregados e supervisores, é que nem tudo na vida é vaidade, é simplicidade. Eu tenho um grande amigo, que é o Zé Walter, que com ele eu aprendi muita experiência pessoal e profissional, e que esse cara que está aqui, que eu estou entrevistando, é o maior exemplo e modelo de gestão, e que foi respeitado por uma empresa também referência nacional e multinacional, que é a anexa Votarantim. Deixa eu falar uma coisa também, tem muitos encarregados que entram como um, como diz, praticamente orelha, cresce, passa pra encarregado, sobra posição, pensa, não, eu sou, eu que mando e desmano. Não, gente, se você pegou um carro de encarregado, vou te pedir uma coisa, o funcionário que trabalha em você, não precisa de você não, é você que precisa dele, porque você não faz nada sozinho não, tá? Então, trata isso com muito respeito, muito carinho, trata muito bem, porque se elas te deixarem na mão, pra você ficar sozinho, você está enrolado. Primeiramente, você pede a Deus, pra te dar força, e entrega na mão dos seus companheiros, pra te ajudar, porque se você quiser falar assim, eu sou o chefe, eu que mando e desmano. Tá sozinho, né? Porque a empresa é uma engrenagem, né? Se você não quiser trabalhar, quiser enrolar o ser, você está enrolado. É, a empresa é uma engrenagem. Zé, eu quero muito agradecer, porque eu acho que o vídeo pode parar, porque o meu celular, a memória dele está pouca, mas eu quero, desde Zé, agradecer, isso aqui vai, vai pra uma rede de profissionais, chama Liquidin, e eu vou colocar esse modelo de gestão lá, e muitas das pessoas com certeza vão visualizar isso, inclusive a própria Votarantim vai ver esse vídeo, tá bom? Quero muito te agradecer. Nesse dia 16 de 1 de 2021, vai ficar marcado pra mim, como profissional, e você é um grande professor, e com você eu quero aprender até o fim da minha vida. Você é um grande parceiro, um grande irmão, uma grande pessoa, e uma grande personalidade. Eu te agradeço muito por esse momento, tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.